Música Misteriosos, coloridos, fascinantes Os corais são seres vivos que habitam o fundo do mar e encantam com seus formatos variados e a diversidade de espécies que abrigam Esses curiosos animais fazem fotossíntese, como as plantas São essenciais para os ecossistemas e para a humanidade Música No Repórter Eco de hoje Cientistas descobrem que os corais brasileiros são mais resistentes às mudanças do clima E você vai ver também Documentário registra a experiência da pianista Carla Ruaro pelo universo sonoro da Amazônia Ela levou um piano até as comunidades ribeirinhas Neiva Guedes foi reconhecida pela ONU como uma das biólogas mais importantes do mundo por estudar e criar o projeto de conservação da Arara Azul Música A pianista Carla Ruaro colocou um piano em um barco para levar música de compositores contemporâneos da Amazônia para as comunidades ribeirinhas E com elas aprendeu sobre os sons e saberes tradicionais dos povos da floresta Música Atravessar grandes rios amazônicos levando música para comunidades ribeirinhas O mini documentário Raízes, um piano na Amazônia mostra a experiência da pianista Carla Ruaro e da equipe de voluntários que encarou o desafio O instrumento, por exemplo, navegou de barco por 1.300 quilômetros de Belém do Pará a Santarém Carla, como é a sua ligação com a Amazônia? Eu sou gaúcha, sou natural de Porto Alegre e eu vivo hoje em Londres desde 2004 e quando eu cheguei lá eu conheci um músico comecei a fazer um trabalho com um músico do Pará um músico de Belém do Pará Diego Carneiro e foi ele que me apresentou a música da Amazônia de compositores contemporâneos da Amazônia onde eles utilizam os sons as influências da floresta dos sons da floresta da cultura local em suas músicas então foi sim a música desses compositores que me trouxe para cá Carla está sabendo usar o que tem de mais lindo na Amazônia que é a natureza e dessa natureza que a gente tira sons que a gente tira risos que a gente tira participação A ideia de colocar o piano no barco veio quando nós recebemos um prêmio pelo trabalho que nós fazíamos na Inglaterra de levar a música brasileira e a música da Amazônia para públicos ingleses públicos que não têm acesso à música crianças especiais, hospitais nós ganhamos um prêmio aqui no Brasil e foi em 2012 quando eu vim a primeira vez para a Amazônia e nós viajamos todo o interior do Pará e a minha surpresa é que não havia piano para tocar então eu trouxe um teclado mas em muitas localidades não tinha energia elétrica então eu acabei não conseguindo tocar o meu instrumento na maioria das apresentações deu para trazer uma percussão então aí começou o sonho de realmente vir e desbravar aqui a floresta trazendo o meu piano Muitas destas crianças de comunidades à beira do rio Arapiuns afluente do Tapajós viram um piano pela primeira vez aprenderam como ele funciona e puderam experimentar a música Foi surpreendente para mim porque eu realmente não eu não esperava aquela reação a gente chegava na comunidade de manhã cedinho eles não estavam nos esperando porque não tem comunicação foi uma localidade muito distante que nós fomos aqui no rio Arapiuns então nós nos apresentávamos de manhã e convidávamos à tarde para todos virem até o barco conhecer o piano era uma alegria as crianças vendo aquilo e quando eu convidava para eles tocarem no piano porque todos tiveram a oportunidade de sentar e tocar no piano eles tinham medo do instrumento o piano era tão grande para eles que eles tinham medo de botar a mãozinha nas teclas as viagens para a Amazônia transformaram a experiência dela nos palcos quando a gente estuda Beethoven Bach, Mozart a gente não tem como se transportar ou ter uma memória de o que ele fez o que ele vivia naquela época que ele fez aquela música então o professor sempre diz imagina que você está naquela época no palácio na corte e a diferença para mim como pianista foi eu estar vivendo o ambiente do compositor você está na Amazônia agora? o que você anda fazendo? sim, agora eu estou aqui em Alter do Chão no distrito de Santarém e eu acabei de comprar uma propriedade aqui a repercussão desse filme desse projeto fez com que eu decidisse então vir para essa localidade que foi onde começou e onde terminou a expedição agora eu vou ficar com um pezinho em Londres e um pezinho aqui na Amazônia com esse projeto que agora chama Icoé que é o nome desse lugar que nós estamos construindo eu e meu marido para receber pessoas receber músicos artistas e trocar fazer uma troca com a comunidade local daqui agora as notícias socioambientais que tiveram destaque no dia da Amazônia 5 de setembro o Brasil nada tem a comemorar o desmatamento e as queimadas batem recorde em apenas 7 dias de setembro o número de focos de incêndios chegou a 18.374 superando o mês inteiro de setembro de 2021 os dados são do INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais as invasões de terras indígenas aumentaram assim como o garimpo ilegal e o corte de madeira por causa da destruição a maior floresta tropical do mundo já emite mais carbono do que absorve em grande parte do sul do bioma e segundo o climatologista Carlos Nobre a Amazônia está perto de atingir o chamado ponto de não retorno quando perde a capacidade de se regenerar a grande maioria do desmatamento em florestas tropicais no mundo está direta ou indiretamente ligada à agropecuária é o que mostra a nova pesquisa publicada na revista científica Science o IBAMA Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais executa só 37% do orçamento para a prevenção de queimadas em 2022 o levantamento é da rede de ONGs Observatório do Clima a Amazônia também foi um dos temas do Roda Viva com o líder indígena Beto Marubo integrante da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari a Univaja e amigo do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Filipes assassinados em 5 de junho deste ano Marubo criticou a ausência do Estado no combate ao crime organizado e o desmonte da FUNAI especialmente na proteção dos povos indígenas isolados em resposta a jornalista Cláudia Tavares do Repórter Eco Beto Marubo disse ter esperança de que a defesa da Amazônia seja um dia de interesse de toda a população Eu espero que a luta pela Amazônia seja efetiva de fato por todos os brasileiros que isso não seja uma luta dos povos indígenas dos ambientalistas E você confere a seguir aqui no Repórter Eco Conheça o trabalho de Neiva Guedes a bióloga que ajudou a salvar da extinção uma das aves mais belas do mundo a arara azul A bióloga brasileira Neiva Guedes se tornou referência internacional em conservação de uma das aves mais belas e mais inteligentes do mundo No final da década de 1980 ela começou a estudar as araras azuis no Pantanal Depois criou o Instituto Arara Azul e até hoje se dedica a proteger a espécie A escolha pela biologia foi resultado de uma fatalidade Ao perder o pai às vésperas do vestibular para medicina a jovem Neiva Guedes precisou trabalhar para ajudar a família e começou o curso noturno disponível Não demorou muito para entender Foi a escolha certa Na primeira experiência em campo no Pantanal a bióloga encontra as araras azuis e a partir daí se dedica a estudar e conservar a espécie já muito ameaçada Quando eu comecei o trabalho a estimativa na natureza como um todo era de 2.500 a 3.000 indivíduos e no Pantanal em torno de 1.500 Porém depois do nosso trabalho principalmente do manejo da instalação de caixas ninhos artificiais da recuperação dos ninhos naturais de todo esse trabalho com a comunidade a gente viu que a população cresceu a estimativa de 6.500 indivíduos hoje na natureza sendo que cerca de 5.000 indivíduos estão no Pantanal Além da falta de pesquisa sobre a espécie Neiva Guedes tinha outro desafio aprender a andar sozinha pela região inóspita do Pantanal Para proteger as aves ameaçadas pelo tráfico ela se juntou a locutores de rádio e chegou mais rápido à casa dos pantaneiros quando eu chegava nas fazendas muitas vezes eles já vinham me informar que o locutor estava falando isso ou aquilo sobre as araras mal sabia eles que era eu que estava repassando as informações mas com isso eu fui conseguindo envolvê-los e despertar neles o orgulho de ter essa convivência com a biodiversidade Neiva Guedes preparou uma equipe inteira para trabalhar com o manejo e monitoramento da espécie instalar ninhos artificiais e participar de projetos de educação ambiental aos poucos conquistou empresas parceiras e apoio financeiro da Fundação Toyota do Brasil criou o Instituto Arara Azul apesar da espécie ter saído da lista brasileira de aves ameaçadas a pesquisadora ainda não descarta o perigo da extinção Arara Azul é uma ave extremamente delicada você imagina uma espécie que leva de 7 a 9 anos para começar a reproduzir tem em média dois ovos porém nem sempre esses dois ovos eclodem e os filhotes sobrevivem a maioria dos casais consegue ter apenas a sobrevivência de um filhote e que vai enfrentar durante 3, 4 meses que fica dentro do ninho crescendo uma série de fatores como predação mudanças climáticas com chuvas muito intensas em pouco intervalo de tempo a escassez de alimentos em geral não só para as araras mas também para as outras espécies o que faz com que espécies que antigamente nem predavam hoje predam as araras nos ninhos eu não diria que ela já está salva embora ela seja bastante resiliente as araras são muito antigas elas evoluíram neste ambiente mas elas também estão por outro lado muito frágeis e as relações da natureza a intrincada cadeia da biodiversidade acaba sendo muito afetada com essas alterações climáticas e sobretudo com os incêndios que ocorreram nos dois últimos anos A bióloga professora de mestrado pesquisadora e conservacionista se tornou referência no estudo das araras azuis e teve seu projeto de vida reconhecido até pelas Nações Unidas Leiva Guedes foi escolhida pela ONU como uma das principais mulheres cientistas do mundo e acredite ela soube por acaso Eu só soube disso recentemente quando foi divulgado por um jornal dinamarquês A princípio eu nem acreditei muito não Então pra mim foi uma surpresa obviamente que uma surpresa grata embora a gente não trabalhe com isso e por isso porém esses reconhecimentos eles são importantes como eu disse eu não trabalho sozinha eu trabalho em equipe Então isso pra mim é legal ter reconhecimento dos pares mas pra nossa equipe pra nossa instituição pros nossos parceiros isso é legal porque nos respaldas mas também nos dá voz pra atingir outros públicos Hoje os desafios são aumentar esse trabalho principalmente de envolvimento da comunidade e dos setores econômicos porque a gente vê que embora estejamos sendo afetados por pandemias por mudanças climáticas se nós enquanto pessoas não mudarmos o nosso conceito de vida o nosso dia a dia não tem um plano bem pra este planeta quando eu vejo grandes incêndios que eu sei o quanto afeta as aradas eu realmente me desespero me desestruturo porque é como se tivesse queimando a minha casa minha família mas eu vejo que isso afeta a qualquer pessoa então hoje eu trabalho muito pra divulgar a conservação da biodiversidade e da conscientização de que precisamos mudar e é urgente essa mudança hoje e veja a seguir aqui no Repórter Eco os corais brasileiros podem ser mais resistentes às mudanças climáticas é o que revela novo estudo científico Os recifes de corais abrigam um quarto de todas as espécies marinhas do planeta mas estão seriamente ameaçados pela crise climática provocada pelas ações humanas um novo estudo traz esperança ao mostrar que os corais brasileiros são mais resistentes ao aumento da temperatura média global Misteriosos coloridos fascinantes os corais são seres vivos que habitam o fundo do mar e encantam com seus formatos variados e a diversidade de espécies que abrigam esses curiosos animais fazem fotossíntese como as plantas são essenciais para os ecossistemas e para a humanidade Os corais eles interessantemente ocupam só 0,1% do fundo dos oceanos é uma região muito pequena ocupada por eles só que 25% de toda a biodiversidade conhecida presente nos oceanos ela está aí hospedada nos recifes de coral 30% da diversidade de peixes é recife dependente então em algum momento do estágio de desenvolvimento o estágio larval por exemplo os peixes vivem dentro dos recifes de coral ou como larvas ou como adultos enfim esses 25% da biodiversidade total que eu mencionei isso equivale a potencialmente 9 milhões de espécies descritas conhecidas podemos pensar por exemplo também que muitas fontes de medicamentos e de agentes bioquímicos são provenientes de algumas espécies presentes nos ambientes recifais os recifes também protegem a costa de eventos ambientais diversos movimentam o turismo movimentam a economia através da pesca apesar da importância os recifes vêm sofrendo com a elevação da temperatura da água em todo o mundo para tentar entender os efeitos do aquecimento do planeta nos corais o biólogo Samuel de Faria do Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo comparou espécies semelhantes do Brasil e das Ilhas Bermudas as amostras foram expostas a aumentos de temperaturas que simulavam as mudanças climáticas nós coletamos diversas espécies foram 18 no total de Brasil e Bermudas nós trouxemos para o laboratório em um experimento controlado a gente aumentou a temperatura em 2,5 graus Celsius simulando aquecimento e reduzimos o pH em 0,3 unidade esse é um cenário moderado que é esperado para 2100 então o que a gente esperava é que os corais manifestassem estresse basicamente o branqueamento os resultados do estudo mostraram que corais brasileiros tem maior capacidade de se adaptar às novas temperaturas e portanto são mais resistentes as espécies brasileiras elevaram o conteúdo de clorofilo então isso demonstra aparentemente uma capacidade de ajustar a fotossíntese diante de uma nova circunstância Para os pesquisadores a explicação está nas águas brasileiras que oferecem maior teor de nutrientes e pelo fato dos recifes da costa do Brasil receberem menos insolação o que faz com que estejam protegidos ainda assim os corais estão altamente ameaçados além da crise climática ações humanas como a sobrepesca e a poluição dos oceanos colocam esses animais em risco É importante ressaltar que o fato das nossas espécies se manifestarem mais tolerantes essa não é uma tolerância infinita então em 2019 por exemplo a gente teve um grande branqueamento na costa do Brasil teve espécies que teve a cobertura reduzida em 90% devido ao branqueamento O branqueamento acontece quando a saúde dos corais está comprometida e pode levar à morte para garantir a proteção dos corais é preciso um plano integrado que envolve investimentos principalmente em pesquisas e educação ambiental Quanto mais áreas a gente conseguir atingir mais áreas a gente conseguir proteger através de regramentos específicos mais efetivo vai ser a manutenção e a conservação dos nossos ambientes costeiros hoje a gente já entende que a gente não deve criar uma política de manejo para aquela espécie específica de peixe ou de invertebrado a gente pode preservar os recifes de coral que são ecossistemas bastante complexos e que hospedam uma diversidade imensa então se a gente não consegue preservar um ecossistema dessa natureza toda a biodiversidade marinha é comprometida inclusive os ambientes terrestres que dependem direto ou indiretamente nos recifes de coral não há momento melhor para trabalhar pela conservação dos corais essa é a década dos oceanos estabelecida pela organização das nações unidas temos até 2030 para implementar ações de proteção dos ecossistemas marinhos e assim garantir a nossa própria sobrevivência e por hoje é só no próximo Repórter Eco você acompanha mais projetos ações e pesquisas por um mundo sustentável em harmonia com todas as formas de vida até lá Música Legenda Adriana Zanotto